Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Puxo, agora eu vou nessa preta, nessa branca e nessa preta aqui. Puxo, agora eu coloco uma preta e uma branca. E vou entrar nessa branca aqui, ó. Tá saindo na preta, né, ó. E eu tô entrando na branca do lado, ó. Com uma preta e uma branca também. Puxo, aperto bem. Agora eu ando nessa preta e saio nessa preta aqui pra fora. Puxo, quem não tiver pérola 6, quiser fazer com a 5, também fica bom, tá meninas? Igual eu vou colocar duas pretas e vou entrelaçar nessa preta aqui, ó. Ó, tá saindo nessa preta. Coloco duas pretas e entro na preta do lado. E puxo. Agora eu saio nessa preta aqui. Aperto bem e ando nessa preta, nessa preta e nessa outra preta aqui, nesse sentido. Aperto bem. Coloco uma preta e uma branca agora. Ó, uma preta, uma branca, que aqui já vai começar a fechar o C. Então, tá saindo nessa preta, entro nessa do lado e puxo. Aperto bem. Agora ando nessa preta e nessa preta aqui pra fora. Quem tiver gostando aí, meninas, deixa o joinha, compartilha, comentem, tá? A opinião de vocês é muito importante pra mim. Tá melhorando, né? Agora vou colocar uma preta, uma branca. Opa! É uma preta e duas brancas, tá? Aqui, ó, tá saindo na preta. Coloco uma preta e duas brancas. Vou entrelaçar nessa preta aqui, onde tá saindo o fio. Puxo. Aperto bem, ó, como já tá ficando. E vou sair com a minha agulha aqui, ó. Nessa preta aqui e vou virar. Né? Porque agora eu vou colocar uma branca e duas pretas. Agora aqui é viradinha, né, ó. Tá vendo? Já tá formando o S. Aqui já iniciamos o B. Depois o F e finalizando o C, né? Então, vou colocar... Duas... Uma branca... E duas pretas. Uma branca e duas pretas. Assim, dessa forma. E vou entrelaçar aqui, ó. Nessa preta mesmo que tá saindo meu fio. É onde eu vou entrar com a agulha. Ó, coloca a branca e duas pretas e nessa mesma que tá saindo meu fio. É onde que eu vou entrar com a agulha, tá? Ó, ficando assim. Dessa forma. Agora eu vou andar com a minha agulha aqui, nessa branca. Puxo. Agora eu vou andar nessa preta, nessa preta e na branca aqui, ó. Que é a pontinha do C. Puxo. Agora eu vou colocar uma branca e uma preta. Ó, uma branca e uma preta. Tá saindo aqui na branca. Eu entro na preta do lado, ó. E puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. Agora eu ando nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. De cima do C pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar duas brancas. Pra finalizar o C. Ó, duas brancas. Tá saindo nessa branca, eu entro na preta. Ó, tá saindo na branca. Eu entro na preta do lado. E puxo. Aperto bem pra ir pegando forma, né? Agora eu saio nessa branca aqui. Puxo. E ando. Nessas duas brancas aqui do C, ó. Nessa. Nessa e nessa, ó. Nas três brancas, quer dizer, aqui do C, ó. Nesse sentido aqui. Da perninha do C, né? Agora eu vou colocar duas pretas. Ó, duas pretas. Tá saindo aqui na branca, no meio do C. Vou colocar na do lado, ó. Sempre é na pérola do lado. E puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa branca e nessa preta aqui que eu acabei de colocar pra fora. Puxo. Aperto bem. Agora eu vou... Então, agora meu fio tá saindo aqui, né? No meio do C. Vou colocar uma branca e uma preta. Primeira a branca, depois a preta. E vou entrar com a minha agulha aqui, ó. Nessa preta aqui, ó. Do lado. Ó. Na sequência aqui. Deixa eu mostrar. Ó. Assim. Coloquei uma branca e uma preta. Tá saindo essa preta. Entrei na outra, né? Ó. Uma branca e uma preta. Agora eu saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa branca, nessa preta e nessa preta aqui, assim, ó. Nesse sentido. Puxo. Agora eu vou colocar... Duas pretas. Ó. Duas pretas. E vou entrelaçar nessa preta aqui. Onde tá saindo meu fio, ó. Numa de baixo, eu entro numa de cima com duas pretas. Né? E puxo. Apertando bem. Que aqui eu já tô iniciando o fio, tá? Agora eu ando nessa preta e saio nessa outra aqui pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar uma preta e uma branca. Primeiro a preta, depois a branca. Não. Primeiro a branca, desculpa. Primeiro a branca. Depois a preta. Ó. Primeiro a branca, depois a preta. E entro nessa preta aqui, ó. Tá saindo nessa preta de cima. Coloco uma branca. Primeiro, depois a preta. E entro na preta, ó. Do lado. E puxo. Aperto bem. Que aqui é a perninha do F. Por isso que eu fiquei na dúvida. Agora eu ando nessa, nessa preta aqui pra fora. Puxo. E vou colocar, vou andar nessa branca, nessa preta e nessa outra preta aqui, ó. Já tá indo em sentido ao meio do coração, né? Ó. Vocês observando, já tá indo pro meio, né? Pro centro aqui pra fazer a junção já. A junção das duas bandinhas aqui do coração. Aperto bem. Agora eu vou colocar... Uma branca e uma preta. Ó. Uma branca. Uma preta. Tá saindo aqui na branca, né? Do fio. Eu entro na preta aqui do lado, ó. Dessa forma, ó. Tá saindo na branca. Eu entro na preta do lado. Puxo. Aperto bem. Ó. Como já tá pegando forma, né? Do coração são paulino. Ando nessa branca e nessa outra branca aqui, nesse sentido. Puxo. Aperto bem. Como aqui é a junção, ó. Faltam só uma pedra aqui. Então, eu vou colocar uma pérola branca. Vou colocar uma branca e vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Tá saindo nessa branca. Coloco uma branca e entro aqui. E puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa branca aqui da outra banda. Faço meus caminhos das índias pra vir pra banda de cá, né? Passo meu nylon aqui. Saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. E ando nessa branca e nessa outra branca aqui. Puxo. Agora, eu coloco duas pretas. Ó. Duas pretas. Lembrando, quem tiver gostando aí, meninas, deixa o joinha aí. Vamos compartilhar, comentar. Interagir com o canal. Ó. Tá saindo nessa branca. Coloco duas pretas. É que saiu da agulha. E entro nessa outra branca aqui, ó. E lembrando também que aqui, ó. Nessa setinha aqui pra baixo. Tem um WhatsApp aqui do canal. Quem fizer, quiser mandar pra mim. Conseguiu fazer. Eu acho muito legal, viu? Gosto muito de ver. Dá sugestões também. Elogios também. Pode ser, tá? Então, ando nessa branca. E saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Assim, dessa forma. Puxo. Agora, eu vou colocar duas pretas. Ó. Duas pretas. Tá saindo nessa preta aqui, né? Entro na do lado. Ó. Tá saindo nessa. Entro na do lado e puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa preta aqui, ó. Nesse sentido. Aperto bem. E ando nessa preta, nessa preta e nessa branca aqui, ó. Dessa forma. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma preta. Ó. Uma branca, uma preta. E vou entrar na preta, né? Tá saindo na branca meu fio. Coloco uma branca e uma preta, ó. E entro na branca. E puxo. Aperto bem. Agora, saio nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Coloco uma branca e uma preta. Ó. Uma branca, uma preta. E vou entrar na preta. Tá saindo na branca, ó. Entro na preta. E puxo. Aperto bem. Agora, saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora, ando nessa branca, nessa preta e nessa branca aqui. Dessa forma. Puxo. Agora, vou colocar duas pretas. Que aqui já tá finalizando o S também, tá? Então, coloco duas pretas. Tá saindo na branca. Entro na preta aqui do lado, ó. Com duas pretas. Puxo. Agora, ando nessa branca. E saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Aperto bem. Agora, eu vou colocar duas brancas. Que aqui é pra finalizar o S já, ó. Duas brancas. Tá saindo nessa preta. Eu entro na preta do lado, ó. Na preta do lado. Puxo. Aperto bem. E saio nessa preta pra fora, ó. Dessa forma. Sempre apertando bem. Agora, eu ando nessa branca. Nessa branca e nessa branca. Nas três brancas, né? Aqui de cima do S. Nesse sentido aqui. Vou colocar duas pretas. Ó. Uma. Duas pretas. Tá saindo nessa branca. Eu entro na branca do lado, ó. Né? E puxo. Lembrando que no meu canal Chaveiros Nise vai tá o chaveirinho. Desse escudo do São Paulo. E a camisa também, tá? O chaveiro em forma de camisa também. Vou sair nessa branca e nessa preta. Assim, ó. Pra fora. Não sei se é o mesmo tempo do vídeo, mas eu ainda vou gravar, tá? De repente, quando esse vídeo for pro ar, talvez eu esteja lá no canal, tá? Ou não. Então, agora eu vou colocar uma preta e uma branca. Tá saindo nessa preta. Entro na preta de cá, ó. Puxo. Desculpa, gente. Aperto bem. Agora eu saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Ou nessa preta aqui, ó. Pra fora. Desculpa. Puxo. Agora eu ando nessa preta aqui, ó. Pra fora também. E puxo. Agora eu vou virar minha manta. Vou colocar uma branca. E três pretas. Ou duas pretas. Uma branca. E duas pretas. Tá saindo aqui nessa preta aqui, né? Ó. Uma branca, duas pretas. Eu vou entrelaçar nela mesma. Onde tá saindo meu fio. Ó. É onde eu vou entrar com a agulha. E puxo. Ficando assim. Ai, gente. Aqui não é. É duas brancas. Desculpa. Espera aí. É duas. Ó, meninas. Tá certo. Sim. É uma branca e duas pretas. É que eu pensei que tava errado. Mas não tá, não. Aí agora eu ando nessa branca aqui. Pra fora. E ando essas duas pretas mais essa daqui, né? Ando assim dessa forma. Tá certo, tá? Meninas. Não tava errado. Então, eu não modifiquei nada aqui. Agora, eu coloco duas pretas. Agora, eu coloco duas pretas. Duas pretas. E vou entrelaçar nessa preta aqui de cima. Tá saindo na preta, ó. Na preta de baixo. Eu entro nessa preta aqui. Do lado, né? Aqui em cima do coração. Puxo. Puxo. Agora, eu ando nessa preta e nessa outra preta aqui. E puxo. Aperto bem. Coloco novamente duas pretas. Ó. Duas pretas. Tá saindo nessa preta aqui. Eu entro na branca. Ó. Entro na branquinha do lado. Ó. Tá saindo nessa preta. Eu entro na branca. Puxo. Aperto bem. E ando nessa preta aqui, ó. E saio aqui pra fora. Lembrando, meninas. Quem tiver gostando aí, deixa o joinha. Compartilhem. Comente os vídeos aqui do canal. Pro meu canal poder tá crescendo e eu tá trazendo os outros times, tá? Ó. Ando nessas três aqui. Nessas duas e uma aqui da minha base. Lembrando que aqui no izinho tem os outros. Os outros, né? Do time aí. Pra vocês estarem acompanhando quem não viu dos outros times, tá bom? Bom, vou colocar duas brancas. Tá saindo essa preta, né? Vou colocar duas brancas. E vou entrelaçar. Nessa preta do lado. Então, tá saindo nenhuma, ó. Entro na outra do lado, ó. Com duas brancas. Puxo. Aperto bem. E ando nessa preta e nessa branca aqui. Lembrando que eu tô com um canal paralelo a esse. Chinelos Nise. Chaveiros Nise também aí no YouTube, tá? Pra quem quiser, se inscrevam lá também e me ajudem. Tá, meninas? Vou colocar uma preta e uma branca. Tá saindo nessa branca, ó. Eu entro nessa branca aqui do lado. Com uma preta e uma branca, ó. Dessa forma. Puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Já estamos iniciando o P. Agora, eu saio nessa preta. Nessa branca. E nessa preta aqui. Ando nessas três, ó. Puxo. Aperto bem. Agora, eu coloco uma preta e uma branca. Ó. Uma preta. E uma branca. Tá saindo na preta. Eu entro aqui, ó. Na branca. Puxo. Aperto bem. Ando nessa preta. E saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar duas pretas. Duas pretas. Tá saindo aqui nessa preta. Entro nessa outra preta aqui do lado, ó. Lembrando, já estamos chegando no meio do coraçãozinho. Né? Já é a parte de fazer a junção de uma banda com a outra. Saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Agora, puxo. E vou andar nessa preta, nessa preta e nessa outra preta aqui, ó. Nesse sentido. Puxo. Ando nessa outra preta da banda de cá, ó. Pra fazer a junção. E vou colocar uma preta. Aqui no meio aqui dessa junção aqui é uma preta. Então, coloco uma pretinha. E entro nessa preta de cá, ó. Então, é só uma. E puxo. Aperto bem. Agora, ando nessa preta daqui, ó. De baixo. Tem que fazer o caminho das índias aqui. Nessa preta e saio nessa solitária aqui pra fora, ó. Puxo. Aperto bem. Agora, vou colocar uma preta e uma branca. Ó. Uma preta. Uma branca. E vou entrelaçar na branca, né, ó. Tá saindo na preta, eu entro na branca e puxo. Aperto bem. Saio nessa preta aqui solitária aqui da fileira de baixo, ó. Pra fora. Puxo. E ando nessa preta e nessa branca e nessa outra preta aqui. Então, ando nessas três, ó. Puxo. Vou colocar duas brancas agora aqui nesse ponto. Ó. Duas brancas. Tá saindo na preta, meu fio. Eu entro aqui na branca, ó. Né? Que aqui já é o F. Puxo. Aperto bem. Saio nessa preta. Ando nessa preta e nessa branca que eu acabei de colocar. Ó. Nesse sentido aqui pra fora. Puxo. Vou colocar duas pretas. Duas. Tá saindo nessa branca. Entro nessa outra branca do lado de cá. E puxo. Aperto bem. E saio nessa branca aqui, ó. Puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa preta, nessa preta e nessa outra preta aqui. Pra fora. Aperto. Agora eu vou colocar uma preta e uma branca. Né? Tá saindo aqui nessa preta. Entro na preta de cá. Né? Na do lado. Puxo. Aperto bem. Agora eu saio nessa preta e nessa preta que eu acabei de colocar aqui, ó. Com a agulha. Pra fora, né? Puxo. Puxo. Aperto bem. Agora eu vou colocar duas pretas. Ó. Duas pretas. Tá saindo na preta. Eu entro na branca aqui, ó. Do lado, né? Puxo. Aperto bem. Ando nessa preta aqui pra cá, ó. Puxo. Puxo. E vou andar. Nessa preta, nessa preta e nessa outra preta aqui. Puxo. Agora eu vou colocar duas pretas. Ó. Duas pretas. Tá saindo nessa preta aqui. E entro nessa preta aqui do lado, ó. Aperto bem. Ando nessa preta aqui. E saio nessa preta aqui pra fora, ó. Nesse sentido. E vou colocar uma preta e uma branca. Vai ficar igual o outro lado, ó. Uma preta. E uma branca. Primeiro eu vou colocar a preta. Depois a branca, né? Que a branca tem que ficar pra fora. Então, tá saindo nessa preta aqui, ó. Entro desse outro lado aqui. E puxo. Aperto. E vou sair nessa preta aqui pra fora, ó. No que eu saio nessa preta aqui pra fora. Eu já vou virar minha manta. E vou parar nessa pretinha aqui, ó. Que é a viradinha, né? Então, vou parar com a minha agulha nessa preta aqui. Ó. Meu fio tá saindo aqui pra fora. Agora eu vou colocar. Tá saindo aqui, né? Então, vou colocar duas brancas. E uma preta. E vou entrelaçar nessa mesma, tá saindo meu fio. Então, nessa preta mesma, ó. Meu fio tá saindo nela. Nela mesma eu vou entrar com a agulha, ó. Tá vendo? Nela mesma eu vou entrar com a agulha. Com uma preta e duas brancas. Primeiras brancas, tá? Duas brancas e uma preta. Eu falei a ordem ao contrário, né? A ordem ao contrário, né? Então, vamos lá. Agora eu vou... Então, agora eu vou sair com a minha agulha. Eu vou andar nessa branca, né? Aqui. Acabei de colocar. As duas brancas e a preta. Ando nessa branca. Nessa branca aqui, ó. Da pontinha. Nessa preta. E nessa preta aqui, ó. E puxo. E puxo. Agora eu vou colocar duas pretas. Agora eu vou colocar... Tá saindo nessa preta, né? Ó. Vou colocar duas pretas. E vou andar na preta de cima aqui, ó. Do lado. Puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa preta e nessa preta aqui pra fora, ó. Nesse sentido. Aperto bem. Sempre apertando bem. Deixe o meu joinha aí, meninas. Seus comentários, tá? Se inscrevam aqui no canal, quem não é inscrito, tá? Aos poucos eu vou tá trazendo os outros times, tá? Me pediram muito, mas eu tô trazendo aos poucos. Ó. Tá saindo nessa preta. Coloco duas pretas. Entro nessa outra preta aqui. E puxo. Aperto bem. Agora eu saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Aperto bem. E ando. Nessa preta, nessa preta e nessa branca aqui. Assim, ó. Puxo. Agora eu vou colocar uma branca e uma preta pra ir finalizando o F, né? Então, é a branca. E a preta. Assim. Tá saindo na branca. Eu fio. Eu vou entrar na preta aqui do lado, ó. E puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa branca e nessa branca aqui. Puxo. Agora eu coloco duas brancas. Brancas. Pra fechar o F, tá? Então, é duas brancas. Tá saindo na branca meu fio, ó. Eu entro aqui na preta. E puxo. Tá duro pra entrar nessa preta. Vou entrar nessa preta aqui, ó. E puxo. Então, entro nessa preta aqui e puxo. É porque tava duro e eu tive que ir puxar com o alicate. Agora eu saio nessa branca aqui pra fora. Onde tá muito duro, vocês usam o alicate, tá meninas? Ó. Meu nó enlinhou. Tudo acontece quando você tá gravando, né? Puxo. Puxo. Agora ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. Nessas três brancas aqui do F. Puxo. Aperto bem. Vou colocar duas pretas. Ajude a compartilhar os vídeos do canal, meninas. Pra mim poder trazer os outros vídeos. Outros passo a passo, né? Ó. Tá saindo nessa branca. Vou entrar nessa outra branca aqui, ó. Do lado. E puxo. Apertando. Ando nessa branca e na preta, ó. No sentido meio. Já tá no meio, né? Do coração. Agora eu coloco uma preta. E vou entrelaçar nessa preta de cá, ó. Só pra fazer a junção do coração. Então, é uma preta só. E puxo. Aperto bem. Agora saio nessa preta aqui, ó. Eu adalto a banda do coração, ó. Nessa preta. Fazer aqueles caminhos das índias aqui, né? Ando nessa preta aqui, ó. Pra fora. Aperto bem. Agora eu ando nessa preta. E nessa branca aqui. Puxo. E puxo. Agora eu vou colocar uma branca e uma preta. Ó. Tá saindo aqui na branca, né? Vou colocar uma branca e uma preta. Pra ir fechando o pé, né? Entro nesse... Nessa preta aqui. Puxo. Agora eu ando nessa branca e nessa outra branca aqui. Aperto bem. Coloco duas pretas. Duas brancas, desculpa. Duas brancas. Tá saindo aqui na branca. Entro aqui na preta. É porque eu tava com a preta aqui pra falar que ia entrar na preta. É por isso que eu falei errado. Mas foi sem querer, tá? Ó. Saio nessa branca aqui. Quem tiver gostando, deixa o joinha aqui no izinho, ó. Tem os outros vídeos aqui do canal. Aqui na descrição tem o WhatsApp do canal. Quem quiser mandar dicas de vídeos, sugestões, tá bom? Ó. Ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui. Tiver, assim, alguma ideia de vídeo, quiser que eu grave aqui, só mandar aí. Agora é duas pretas. Ó. Uma. Duas pretas. Tá saindo aqui nessa branca. Eu entro nessa outra branca aqui, ó. Do P. E puxo e já tá terminando, tá? Agora eu saio nessa branca e nessa preta aqui. Agora eu vou colocar duas pretas e vou entrelaçar nessa preta aqui, ó. Tá saindo nessa preta, eu entro na do lado e puxo. Saio aqui nessa preta de cá, ó. Pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa preta, nessa preta e nessa outra preta aqui. E puxo. E puxo. Agora eu vou colocar duas pretas. Duas. Duas pretas. Tá saindo nessa preta. Entro nessa preta. Entro nessa outra aqui e puxo. Ó. E puxo. E saio nessa... Nessa preta aqui, ó. Pra fora. Puxo. E vou parar, né? E vou sair nessa preta aqui, ó. Nessa preta aqui pra fora. Tem três aqui, né? Puxo essa aqui pra fora. E vou colocar duas brancas pra fazer o contorno já do coração, ó. Duas brancas. Tá saindo nessa preta. Entro nessa outra preta aqui, ó. E puxo. Ó. Tá vendo? Já tá quase igual o outro lado. Só falta só o meio aqui mesmo. Agora eu saio nessa branca aqui, ó. Ou nessa preta aqui pra fora. E vou parar nessa preta aqui, ó. Paro nessa preta aqui. E vou virar meu coração. Agora aqui eu vou colocar... Então, ó. Tá saindo nessa preta. Vou colocar uma preta. E duas brancas. Ó. Aqui no final, né? Já é o final, tá meninas? Ó. Uma preta e duas brancas. Nessa preta mesmo, tá saindo meu fio aonde eu vou entrelaçar. Aonde eu vou passar a agulha. Puxo. Aperto bem, ó. Aperto bem, ó. Já tá pegando forma, ó. Coração São Paulino. Agora eu ando nessa preta, ó. Aqui pra fora. Puxo. Coloco uma branca e uma preta. Ó. Uma branca e uma preta. Entrelaço nessa preta aqui de baixo, ó. Né? Tá saindo aqui, ó. Nessa preta de cima, eu entro na preta de baixo. Então, coloco uma branca e uma preta. Puxo. Aperto bem. Agora eu saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora, nessa branca, nessa preta e nessa preta aqui. Aperto bem. Vou colocar... Uma preta e uma branca. Ó. Uma preta. Uma branca. Tá saindo aqui na preta, em cima do P. Ó. E entro na... Na outra pretinha do lado, ó. Assim. Uma preta e uma branca. Puxo. Agora eu ando nessa preta e saio nessa outra preta aqui pra fora. Puxo. Agora, eu coloco uma branca e uma preta. Ó. Uma branca. Uma preta. Entro nessa branquinha aqui do P, ó. Ó. Nessa branquinha aqui do P. Puxo. E saio nessa preta aqui pra fora, ó. Saio. Nessa. Agora, eu vou andar nessa branca, nessa preta e nessa preta aqui. Dessa forma. Puxo. Ó. Puxo. Ando nessa outra. Preta aqui do lado, né? Pra fazer a junção aqui do coração. Vou colocar uma preta. Que aqui a junção é só uma pérola. Vou colocar uma preta. E vou entrar na preta de cá, ó. Na preta de cá. E puxo. Apertando bem. Ando nessa preta. Nessas duas pretas aqui, ó. Puxo. Puxo. E vou sair nessa preta que eu acabei de colocar. Puxo. Vou colocar. Uma branca e uma preta. Ó. Uma branca. Uma preta. E vou entrelaçar aqui na perninha do F, ó. Na pontinha aqui do F, ó. Tá saindo aqui. Então, coloco uma branca e uma preta. E entro aqui. Puxo. Saio nessa branca aqui. Nessa preta. Agora eu ando nessa branca. Nessa preta. E nessa preta aqui. Puxo. Agora eu vou colocar uma preta e uma branca. Ó. Uma preta. Uma branca. E vou entrar nessa preta aqui do lado. Assim. Dessa forma, ó. Puxo. Aperto bem. Ando nessa preta. E nessa outra preta aqui. Puxo. Agora eu vou colocar uma branca. E uma preta. E vou entrelaçar nessa preta aqui, ó. Tá saindo nessa. Coloco uma branca e uma preta. E entro aqui e puxo. Vou apertar bem. E sair nessa preta de cá, ó. Pra fora. Né, ó. Nesse sentido. Pra dentro. Pra fora do coração aqui. E... Agora eu ando nessa branca, nessa preta. E nessa outra preta. Puxo. E vou colocar duas brancas. Pra finalizar aqui o coração. São Paulino. Ó. Coloco duas brancas. E vou entrelaçar aqui, ó. Tá saindo nessa preta de cá. Eu entro na... Do lado. E puxo. E vou sair... Com meu nylon nessa preta aqui, ó. Pra fora. E vou dar uns dois, três nó aqui. Né? E arrematar. Ó. Uns dois, três nó. E vou arrematar. Esconder meu nó dentro da próxima pérola. Ó. Sempre arrematando bem. E vou mostrar pra vocês como ficaria costurado no preto, tá? Espera aí só um minutinho. Vamos esconder aqui o nó. Ó, meninas. Então, aqui já terminei, né? Dei uns dois, três nó. Vou cortar o nó. E aqui eu vim mostrar pra vocês. Ó. Se for costurar num preto. Ó, que bonito que fica. Tanto faz sling ou top, né? Ó. Num preto fica muito bonito. Né? E aqui eu mostrei num branco, né? Ó. Também fica bonito. Num vermelho, né? Então, essa é a videoaula, tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou ensinar a costurar pro vídeo não ficar tão comprido. Porque eu acho que já vai dar duas partes, né? Por ficar muito comprido. Mas eu costuro por essas pérolas aqui, brancas, da pontinha. Ou a vermelha e as pretas centrais aqui, ó. Na tira do chinelo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula, tá bom? Fiquem com Deus.